A gente tá na garagem, isso, beleza, show, valeu, 3, 2, 1, Maceió, 2h40 da tarde do dia 7 de setembro, 2009. Meu nome é Alexandre Leite, eu sou produtor do plantão Alagoas, nunca fiz reportagem, eu trabalho na retaguarda, eu trabalho na produção, na direção e resolvemos assim, resolvemos fazer essa matéria sem corte, que se caso a justiça precisar, vamos ter isso guardado. Eu tô com o Wendel, principal testemunha do caso Gil Bolinha, aonde foi envolvido o nome de várias pessoas. O Wendel, que daqui a pouco ele vai dizer o nome completo, me procurou ontem, dia 6, muito nervoso, temendo pela sua vida, e conversando comigo, fizemos um acordo pra ele gravar uma matéria. Até tentamos, mas o Wendel tava muito nervoso, com o Oscar de Mello, apresentador, mas o Wendel tava muito nervoso, em seguida me procurou hoje. Esperamos o programa acabar, estamos aqui na garagem, numa das garagens aqui da TV Alagoas, e o Wendel resolveu hoje com mais calma, contar tudo, o que ele sabe e o que ele pode falar. O teu nome, irmão? Antônio Wendel Mello Guarnieri. O Wendel é a principal testemunha do caso, que estourou bem pouco em Maceió, Gil Bolinha, que envolveu o nome da doutora Marluce Falcão, envolveu o nome de uma série de pessoas. E eu vou primeiro perguntar ao Wendel como ele chegou em Alagoas. Eu cheguei em Alagoas, por causa do serviço de proteção à testemunha, em 27 de março de 2009. O Wendel, estava no serviço de proteção à testemunha, e por que saiu? Porque eu, mas alguns pessoal de lá, psicólogos, assistentes sociais, não estavam dando bem, e como eu não estava devendo nada para a justiça, eu podia sair na hora que eu quisesse. Aí eu resolvi sair para tomar minha vida de um rumo que eu achasse que estava melhor para mim. E daí, como é que você foi preso? Como é que você se envolveu com a polícia? Por que você foi preso? Fui preso porque é o seguinte, eu saindo da proteção à testemunha, o doutor Paulo chegou lá. Doutor Paulo? Paulo? Doutor Paulo? Acho que é o doutor Paulo Cirqueira, diretor do Tigre, delegado da Civil. Ele chegou lá, alegando que tinha que me fazer umas perguntas, porque ele estava sabendo que eu estava com uma quadrilha aqui, querendo meter assalto a banco, na redondeza, já estava praticando assaltos pequenos na cidade. E aí ele me levou para o grupo GCOC, da promotoria de justiça. E chegando lá, ele pediu uma preventiva de 30 dias, o promotor de justiça não cedeu, só cedeu 5 dias. E durante esses 5 dias, foi a pior fase da minha vida. Você lembra o nome do promotor, que não cedeu os 30 dias? Foi o doutor Hamilton, porque ele falou que não tinha nenhuma prova cabível, e para mim não ter preso aquele tanto de tempo. Só se aparecesse alguma coisa, aí só deu 5 dias por causa disso. Aonde entra aí Gil Bolinha? Você conhece, conhecia Gil Bolinha? Nunca nem tinha visto falar, nem ver na minha vida. Gil Bolinha falou o seguinte, no sábado, o doutor Paulo chegou lá para me tirar, para me poder dar informações de assalto, o que nós íamos fazer na cidade, coisas que nunca existiam. E aí perguntou para mim, o Gil Bolinha tem falado contigo? Eu falei que tem. Ele falou assim, olha, ele pegou, na quinta-feira passada agora, ele pagou 10 mil reais para um advogado, para um delegado e um espivão, para poder soltar em ele. Descobre essa história para nós, se é verdade, nós vamos te dar uma escuta, dependendo daquela história que sair, se for verdade o que ele contar, nós vamos te soltar, e mesmo que tenha feito assalto ou alguma coisa na cidade, nós vamos passar a mão por cima e vamos esquecer isso. Caso contrário, se tu não fizer, nós vamos arrumar aí uns três assaltos, que não tem até agora o suspeito ainda, então no caso, vai ser você. E aí você vai ficar preso e você escolhe o melhor, se quer ficar preso, ou se quer fazer esse negócio e ir para casa. E como eu estava sendo obrigado, ou eu fazia, ou eu ia ficar preso, por assalto que eu nunca pratiquei na cidade, fiz. Aonde é que entra a doutora Marluce Falcão aí? A doutora Marluce Falcão é o seguinte, eu só conheci ela no dia que eu saí do programa, a testemunha, que ela era diretora. E aí o que acontece? Ela pegou, né, eu liguei para ela, perguntando pelas minhas familiares, se ela sabia. Ela disse que não sabia e só pediu para mim ter consciência, deitar, pensar bem, para mim não culpar pessoas inocentes. Eu falei, tudo bem, doutora. Peguei e falei para o doutor Paulo, que tinha conversado com ela. O doutor Paulo pegou e falou, olha, ela é bandida, o marido dela é bandido, que é o advogado, que é o advogado do Rio Bolinha. É o seguinte, tu vai pegar, falar que ela está te ligando, te perturbando, te ameaçando, que aí o que acontece? Nós vamos te dar proteção e nada vai te acontecer. Aí eu peguei e falei, doutor Paulo, isso aí vai estourar para mim. Vai não, rapaz, não vai não, pode ficar sossegado. E eu com medo, né, eu tanto não estava fazendo nada. Aí foi que ele pegou, fez uma declaração lá, minha, dizendo que eu tinha falado, que ela tinha me ligado, me ameaçado, fui para a promotoria, tive que dar esse depoimento de novo, dizendo que ela tinha me ameaçado. E, entanto, ela nunca esteve me ameaçando. E ele falou que se eu não derrubasse, do jeito que ele queria, a morte de um advogado que teve na cidade...